Vamos voltar agora com o Gabriel Almeida, ele está ao vivo da GO 080, onde houve um acidente com o caminhão na madrugada de hoje. Na verdade, um incêndio, né, Gabriel? Esse acidente envolveu apenas este ônibus, nenhum outro veículo foi atingido, não foi uma batida que provocou isso. O fogo teria começado sozinho ali no caminhão, né? Exatamente, Manu, eu sigo acompanhando aqui de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros, que nesse momento faz o rescaldo aqui neste baú do caminhão. Inclusive ali, olha, a mercadoria que estava dentro agora está sendo retirada para o lado de fora, porque o Corpo de Bombeiros, eles precisam fazer a retirada desse material ali de dentro para que o incêndio não volte embaixo, né, dos produtos, porque aqui é uma carga mista, ainda existem princípios de incêndio. E essas chamas podem se reacender se esse material não for retirado do baú do caminhão. Tudo começou por volta de uma e meia da manhã, nesta madrugada, o Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou aqui e as chamas já tinham tomado conta, né, dessa mercadoria do baú desse caminhão. Nós vamos conversar aqui agora, Manu, com o primeiro tenente quenio do Corpo de Bombeiros, que está à frente aqui dessa operação. Tenente, muito bom dia, obrigado por atender a gente, eu sei que o trabalho aqui ainda é intenso, mas como era a situação no momento em que os senhores chegaram aqui? Bom dia, bom dia a todos. A situação, ela já estava tomada pelo incêndio, né? O fundo começou pelo pneu, o pneu, ele teve uma combustão pelo calor, começou a ignição ali e aí ele começou pelo fundo do baú, se alastrando para frente, né? Como é uma carga de material sólido, combustível, então ele vai por profundidade, vai esquentando e vai propagando o calor. E no combate nosso, por ele ser com água, então ele vai esfriando e aí a gente tem que fazer essa remoção do material que está superior para ir atingindo o material mais inferior para fazer a contenção do incêndio. O que tinha exatamente aqui dentro desse caminhão? A gente percebe que é uma carga mista, né? Tinham várias coisas, mas o que era que tinha aqui dentro? Sim, é uma carga mista. Todo o baú aí foi preenchido na sua totalidade por vários tipos. Nós temos materiais de construção, bobinas de fio, prego, também temos remédios, eletrodomésticos, geladeiras, máquina de lavar, temos cestas básicas, materiais de limpeza, temos de tudo aqui dentro desse... E tinha até freezer aí dentro? Sim, sim, geladeira, freezer, eletrodomésticos, a gente tem dentro do material. Toda essa carga já foi condenada, toda perdida? Sim, aí o assegurador, o pessoal da carga, eles vão fazer a avaliação. A única parte que a gente ainda dá uma esperança é essa final aqui da frente, que não foi atingido pelo fogo, né? Porém, a fumaça, ela se alastra, mas aqui a gente ainda conseguiu manter intacto contra o fogo. Porém, como a gente tem que jogar água, fazer todo o rescaldo do trabalho, às vezes a carga vai ser ainda prejudicada. Tenente, eu quero voltar a falar com o senhor, mas só um instantinho, vou pedir aqui, ô Manu, para o Adiel mostrar, ali, Adiel, ali. Nós temos alguns cobertores que foram, inclusive, preservados e que mostram exatamente o que tinha também dentro desse caminhão. Esses cobertores estavam, como o tenente disse, aqui mais para a parte da frente dessa carga e eles não foram consumidos pelas chamas. Tenente, quantos militares estão empenhados aqui nessa operação? Estamos com nove militares, três viaturas, né? Já tem aproximadamente 30 mil litros de água já consumidos. Então, mas conseguimos conter, segurar bem o fogo e conservar pelo menos alguma parte aqui ainda da carga. A gente repara que agora a pista está parcialmente interditada, mas essa pista chegou a ficar totalmente interditada no momento que os senhores chegaram aqui. Sim, sim, até às seis horas da manhã, desde que a gente chegou até às seis, ficou interditada totalmente por volta de umas três horas e meia, né? Aí, a gente conseguiu controlar o fogo, a partir das seis da manhã a gente já tinha liberado a meia pista. Agora a gente repara que está saindo muita fumaça, né, do baú aqui desse caminhão. Então, o pessoal que vai passar aqui pela GO 080 tem que ficar atento justamente para não se envolver em um acidente. Sim, sim, a fumaça ela é bem densa, né? O que acontece? Quando a gente joga água para fazer o resfriamento, como é um material sólido, ao fazer o combate, ele propaga a fumaça. E aí, avança dentro da rodovia. Então, tomar o cuidado, prevenir, vir devagar. A gente já fez a sinalização a uns 500 metros de distância aqui do local, então está bem sinalizado, pode vir com calma e fazer o tráfego. Obrigado, viu, tenente, pelas informações. Manu, só para a gente mostrar aqui rapidinho para o pessoal que está em casa, olha a situação que ficou aqui o baú desse caminhão completamente tomado pelas chamas. A parte de trás está mais condenada do que a parte aqui da frente justamente porque, como disse o tenente, esse incêndio começou na roda traseira e aí o fogo foi se alastrando aqui para a parte da frente. E a gente reforça para os motoristas que vão passar aqui pela GO 080 que fiquem atentos justamente porque parte da pista está interditada. A Polícia Rodoviária Estadual está aqui na rodovia acompanhando também e controlando o trânsito. Os motoristas têm que passar aqui em uma velocidade bem reduzida justamente para não se envolverem em acidente. Agora, a fumaça está menos, mas agora há pouco essa fumaça tomava conta aqui da rodovia, tanto do sentido Goiânia-Nerópolis, tanto também do sentido Nerópolis-Goiânia. Acabava tomando conta aqui das duas pistas da GO 080. Mano, eu vou seguindo acompanhando aqui e a qualquer momento eu te chamo aí novamente, tá bom? Volto com você. Combinado, Gabriel. Obrigada, viu? Bom trabalho aí para vocês.